Ó aqui gente, vou fazer o teste, ó, consulta cidadão livre, vou botar o CNPJ da Daniela Mercury aqui, tá, ó, 04 099 264 0001 03 e vamos consultar pra ver Lei Rouanet. Olha que maravilha, olha lá, Daniela, olha como ela usa a Lei Rouanet, dá uma olhada, vocês estão vendo, ó, tudo que ela faz é com a Lei Rouanet, por isso que ela tá descendo o cacete no Bolsonaro, tá vendo aqui, ó, vamos clicar num aqui, ó, pôr do sol, vamos ver o que vai abrir aqui, olha lá, que beleza, olha lá, 25 mil, valor aprovado, olha que maravilha, 252.560 reais, vamos em outro aqui, ó, vamos aqui, ó, nesse aqui, ó, bailes de verão, que nós pagamos com o nosso dinheiro, olha lá, 667.600 pra dona Daniela Mercury, e aí o Bolsonaro é que ele não, ele não, ó, Daniela Mercury, turnê nacional, vamos lá ver, olha lá, mais 668 mil reais, aí, ó, tá vendo, ó, essa é a Daniela Mercury que é contra o Bolsonaro, vamos abrir mais outro aqui, ó, vamos abrir aqui, ó, bloco crocodilo, olha lá, bloco crocodilo, 576 mil, vocês estão vendo o tanto que tem da Daniela Mercury aqui na Lei Rouanet? aí, ó, entendeu porque ela é contra o Bolsonaro? É isso, gente, essa é a verdade, essa é a verdade.